Eu sou professor orientador dos grupos que constroem os carros para participar da competição do Baja SAE. A SAE é uma sociedade de engenheiros da mobilidade que organiza uma competição entre faculdades e uma vez por ano o pessoal se reúne lá em Piracicaba para ver quem fez o melhor carro. A par de testes nós realizamos em laboratório, por exemplo, aqui nesse caso nós temos um dinamômetro de chassi, então ele simula a inércia do veículo. Então a gente consegue, nessas condições, fazer medições e ver comportamentos que a gente não conseguiria ver na pista. É um sentimento muito difícil de explicar, acho que você só sabe quem está aqui, quando você chega aqui, quando você vê a competição, quando você vê o seu carro na pista, quando você vê ele ganhar. É uma experiência muito boa, a gente aprende muita coisa com isso, a gente aprende todos os processos de uma empresa, não é só o trabalho, é do projeto, é toda aquela correria de conversar com quem fornece a peça, achar as peças de mercado. Esse ano nós fizemos um carro seguindo a receita de sucesso dos outros anos. Então nós temos carros competitivos e nós construímos esse ano com algumas melhorias e algumas modificações para atender a nova regra. Isso é um diferencial enorme que tem na Mauá, você aprende na prática a construir um carro, você tem que calcular todas as coisas e tal. É uma experiência única que tem. Nervosismo sempre, porque é um trabalho de um ano todo que você está arriscando ali no próximo dia. Então o nervosismo não tem como segurar isso. Muita gente acha que veio como uma brincadeira, o barja, mas todo mundo lá sabe que é uma coisa séria, que você aprende realmente onde estão os problemas, solucionar rápido os problemas, trabalhar em equipe. Para a minha vida profissional é ótima, eu posso até colocar no meu currículo. A emoção que você tem de entrar em uma pista agora, como vai acontecer daqui a pouco, com 80 carros na mesma pista competindo durante 4 horas, isso dá uma emoção que não tem preço. Mesmo sendo uma vez por ano, vale a pena, o negócio é bacana. O carro estava ótimo, eu pude pisar fundo em todos os momentos, só tinha que tirar o pé nesses pulos para não capotar de novo, mas o resto, qualquer buraco, qualquer coisa podia pisar fundo, não quebrava nada. É inexplicável, porque você passou o ano todo trabalhando no carro e depois você vê que o que saiu das suas próprias mãos teve um sucesso. É muito bom, você fala, caramba, meu trabalho é muito bom. Aí você fica muito feliz, é inexplicável para mim. Não só na equipe mesmo da faculdade, tem essa união, até como aqui na competição mesmo. Aqui abre alguma coisa, o pessoal vai, pede emprestado, a gente também precisa de alguma coisa emprestada, o pessoal empresta. É bem legal, o pessoal do bar já é muito lindo. Você tem que confiar totalmente no outro, né, para poder sair do trabalho perfeitamente. É um pessoal que eu vou levar para o resto da minha vida, não é só a construção, não é só ganhar, não é a competição em si. Tem um grande lance aí de amizade e tal. Tem a emoção de que eu fui campeão, assim, é uma emoção descritiva, assim, não tem em nenhum outro lugar, você não se sente igual, né. Muito trabalho nesses últimos dias, uma correria aí, mas estamos felizes com o resultado. Você vai adquirir muito conhecimento, vai fazer muitos amigos e é uma coisa que só quem está aqui sabe como é, ver o carro andando depois de passar meses na oficina. É isso aí, vai, é isso, vocês viram que o carro anda bem, mas ano que vem vai estar melhor ainda. Muito obrigado, muito obrigado. Mauá. Tchau.